Bem-vindos a série de vídeos onde eu ensino como consertar aquela placa eletrônica com defeito. Não importa de qual equipamento ela seja, pode ser a placa de um eletrodoméstico que você tem em casa ou de uma máquina industrial de grande potência, seja para um reparo remunerado ou apenas como hobby. E nesse capítulo eu vou revelar quais são os componentes eletrônicos que mais costumam dar defeitos e porquê. Isso é, eu vou contar quais são as peças que mais queimam em placas eletrônicas, as que eu mais troquei e as que eu já suspeito logo de cara quando eu preciso fazer um reparo rápido. Bom, primeiro é preciso entender que qualquer peça eletrônica pode queimar e nem sempre vai ser uma dessas que eu falo nesse vídeo, mas é muito comum ser algumas dessas. E é bom saber para que vocês possam ganhar um tempo durante o reparo. A primeira peça e a mais óbvia é o fusível. O fusível é um elemento de segurança que queima a partir de uma certa corrente. Ele é basicamente um fio fino com resistência bem próxima de zero. E quando ele está queimado, ele rompe, dando resistência infinita. Ao pegar uma placa com defeito, uma das primeiras coisas que eu meço com o multímetro são os fusíveis. Esse aqui, por exemplo, ele está bom. Às vezes é só o fusível que queimou, mas é bem comum também que além do fusível, queimou outras peças, então não se animem tanto ao descobrir um fusível queimado. O objetivo do fusível é que ele seja queimado em vez de queimar peças mais caras e mais importantes da placa. Mas nem sempre ele cumpre o seu papel. Além do fusível, existem outros componentes responsáveis pela proteção do equipamento. Aliás, algumas placas nem têm fusível e usam apenas outros componentes para a mesma finalidade. E esses outros componentes de segurança mais comuns são varistores e diodos supressores, também conhecidos como diodos de surtos. Esses componentes costumam ser dimensionados para a segurança da placa, assim como o fusível, mas funcionam de forma diferente, então é comum ter mais que um componente de segurança na mesma placa. O varistor, quando está na entrada de alimentação, na maioria das vezes ele está lá como um componente de segurança. E ao contrário do fusível, quando ele está bom, ele possui uma resistência bem alta. Quando ele queima, ele costuma entrar em curto circuito ou apresenta uma resistência bem baixa. Se você medir um varistor de segurança, abaixo de 1 kOhm, você já pode começar a desconfiar. Eu já troquei muitos deles. E o diodo de surto ou diodo supressor possui um funcionamento bem parecido. A resistência alta e quando ele queima, ele costuma entrar em curto. Eu também já peguei muitos desses com defeito. Se encontrar um diodo na entrada de alimentação do circuito e não for para fazer retificação, é bem possível que ele esteja lá para fins de proteção. Então pegue o seu código e procure-o no datasheet. Se você encontrar algo como diodo supressor ou diodo de surto ou diodo de proteção, então você já sabe para que ele serve. E você encontra esses diodos supressores em versões bidirecionais e monodirecionais. Diodos bidirecionais? Estranho, né? Pois é, eu não vou entrar em detalhes do projeto aqui. O objetivo é apenas contar que eles queimam bastante e quando isso acontece, eles entram em curto ou resistência bem baixa. Eu também já fiz bastante substituição deles e resolveu muitos dos meus problemas. Além dessa categoria de componentes de segurança, a outra categoria de componentes que costumam queimar bastante são os componentes eletromecânicos. Isso é, componentes eletrônicos que possuem uma componente mecânica no seu funcionamento. Eu estou falando dos relês, botões, chaves fim de curso e chaves seletoras. Esses componentes, eles fecham contatos elétricos mecanicamente. Eles abrem e fecham o tempo todo e isso causa um desgaste neles. Normalmente, eles possuem uma vida útil. A partir de um certo número de acionamentos, eles param de funcionar de forma efetiva. E isso é super importante de saber, porque toda placa uma hora vai começar a dar defeito por conta deles. Se você pegar um equipamento que já é antigo e está dando defeito intermitente ou está com algum defeito estranho, e ele possui peças eletromecânicas que nunca foram trocadas, bom, já comece a desconfiar dos relês e botões. Às vezes, eles funcionam hora sim, hora não. É normal eles deixarem de ir funcionando aos poucos, pois os seus contatos internos vão ficando desgastados. E em vez de dar uma resistência próxima de zero quando estão fechados, essa resistência vai aumentando até uma hora que não funcionam mais. Então fiquem ligados a esses componentes, e você também pode fazer uma preventiva trocando essas peças se a placa já for muito antiga, evitando que eles deem defeito antes de chegar ao fim de sua vida útil. Existem também outros componentes que possuem vida útil, embora não sejam por motivos eletromecânicos, e um deles é o capacitor eletrolítico. Capacitores eletrolíticos possuem vida útil. É muito comum eles estufarem e também dar defeitos sem apresentar problemas visuais. Eu já troquei muito capacitor eletrolítico ruim, especialmente de fontes. Se o circuito de fonte de uma placa tem qualquer indicativo de defeito, é mandatório analisar os capacitores. Se eles forem antigos demais, medi-los e trocá-los. Bom, esse é um assunto extenso e eu já comentei muito no canal. Vamos para o próximo componente, que são os optoacopladores. Os optoacopladores, para quem não sabe, isolam partes do circuito de uma placa, pois possuem um sistema de emissão e recepção de luz dentro deles. Em poucas palavras, eles possuem um LED e um receptor dentro deles. E adivinha só, todo sistema que possui luz, uma hora essa luz vai ficando cada vez mais fraca e ela para de ser efetiva. E por isso, optoacopladores também possuem uma vida útil que é previsível. Uma hora, um optoacoplador vai deixar de funcionar e vai precisar ser trocado. Eles não duram para sempre. E assim como os outros componentes com vida útil limitado, eles vão deixando de funcionar aos poucos e dão erros intermitentes e estranhos em máquinas. Logo, mais um componente para se adicionar à lista de principais suspeitos. Bom pessoal, minha lista acaba por aqui. Talvez tenha mais algum componente que eu esqueci de citar. Se você se lembrar de mais algum, por favor, deixe nos comentários. E eu espero que essas dicas ajudem vocês a concluir muitos reparos. Se você quiser mais conteúdo tech, se inscreva e deixe o seu like ou comentário para ajudar o canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho